Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito desse líder presbiteriano que lascou a Igreja de Jesus Cristo, fez suas críticas. Aí, certo? E a gente vai analisar o que ele disse. Muitas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal dizem Ah, você está defendendo o Evangelho, né? Olha que coisa boa. E com boa intenção as pessoas falam isso, tá? As pessoas falam isso. Eu vejo que o que nós fazemos aqui vai além de uma simples defesa. Porque, defesa por defesa, uma pessoa errada pode ser defendida. Quantas vezes a gente aí na vida não defendeu alguém que estava errado, né? Ou, em outra situação, quantas vezes um advogado não pega uma causa e defende alguém que, de fato, cometeu aquele crime, tá? Então, vai além de uma simples defesa. Mas é, sim, o que a gente faz aqui, uma busca pela verdade. Aos moldes de Platão, certo? Então, esse é o objetivo, tá? Eu não tenho o propósito de refutar a sua fé. Se você é um presbiteriano, que vai estar assistindo esse vídeo aqui, com certeza. Então, fique tranquilo, você pode assistir esse vídeo. Mas a gente quer buscar as coisas como elas são. Esse é o objetivo, tá bom? Pois, muito bem. Você e os cabelos aqui, assim, apontando pra lá, né? Mas deixa assim. Você, sim, exatamente. Exato. Aquela bexiga murcha que você já sabe que eu vou dizer, né? Verifique a inscrição no canal. Veja se você já está inscrito aí. Se não tiver, toque no inscrever, tá? Veja também se você já tocou no sininho das notificações. Então, ao tocar nele, coloque em todas. Pra você sempre receber as notificações que o YouTube mandar. É importante, faça esta bexiga murcha. Deixa um comentário. Quero saber o que você pensa, tá bom? Deixa o seu like. E compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp da igreja, né? O grupo da Sociedade de Socorro, o grupo do Corum, o grupo das moças, dos rapazes. Aquele grupo de memes, né? Que você gosta. E também em grupos de Facebook, tá? Ótimo também. Compartilhe lá. Por que não? Né? Faça isso e está tudo certo. Perfeitinho? Não deixe de fazer essas coisas, bexiga murcha. Você faça tudo isso aí, tá bom? O que mais me indigna quando eu assisto autoridades de outras religiões, né? Líderes eclesiásticos de outras religiões falando a respeito da igreja de Jesus Cristo é que eles apresentam a igreja de forma caricata, né? Eles não apresentam a igreja como de fato ela é ou aquilo que a igreja de fato afirma, certo? Isso é muito conhecido, pra quem lida com argumentação, é chamado de argumento do espantalho. Você cria um espantalho, que não é um ser humano, não é nada, é algo que vai ficar imóvel, enche de porrada esse espantalho, mas na verdade você não está batendo em nada, né? E aí você ludibria a sua plateia de alguma forma, né? Então, isso irrita qualquer pessoa que de fato busca a verdade como ela é. As coisas como elas são. Não é possível você apresentar a verdade sem apresentar o objeto que você está querendo estudar ou refutar do jeito que ele é, certo? Não é possível você fazer isso sem apresentar as coisas como elas são, tá? Então, por que eu dou essa introdução? Então, vamos ver aqui o que é falado, né? E no título do vídeo você já fica indignado, se você é uma pessoa séria, né? Que busca a verdade. No título do vídeo, o Sérgio Lima, aqui, né? Não sei se foi ele que fez o título ou foi alguma pessoa, já coloca assim. Livro dos mórmons ou a Bíblia? Então, o livro de mórmons se chama O Livro de Mórmons, mas aqui ele já é apresentado como Livro dos Mórmons, certo? Para ficar, não, aquele livro ele é só dos mórmons, né? Ou seja, você já vê que o sujeito ele já vai te inclinando para uma posição sem realmente mostrar para você, não, isso aqui é assim porque é desse jeito, isso aqui é assado por esse jeito. Ou seja, cara, o que é isso aqui? É uma busca de fato pela verdade ou está tentando ludibriar quem está assistindo? Já começa assim o Livro dos Mórmons? Então, não tem sentido, está aqui, está escrito aqui, você vai ver aqui, Livro dos Mórmons, não dá para ver que no vídeo aqui ficou ao contrário. Mas não dá, cara, não dá. Então, vamos lá, vamos assistir. Ele nos fala tudo o que precisamos saber. Então, vamos dizer, lá no jogo de xadrez é quando a agressão vem forte para cima de você e você devolve com uma jogada que o deixa mais preocupado ainda. Eu diria, como é que a gente coloca o mórmon em xeque? É assim, mórmon, em que você crê? Em alguma coisa que foi elaborada por 1.600 anos, mais de 40 pessoas, sentido único, você prefere crer no que um homem diz? Olha lá, então vê só. Aqui, ele está falando a respeito de Joseph Smith. O que ele está descrevendo aqui é que a Bíblia, por 1.600 anos, foi sendo ajuntada. Alguns livros foram deixados fora, outros foram ajuntados e fechou ali o cano. É isso que ele está querendo dizer. O que para nós, santos dos últimos dias, isso foi um período de apostasia. Mas tudo bem. Como eu disse, o objetivo não é fazer um conflito de doutrinas. Mas para o santo dos últimos dias que você está assistindo esse vídeo, ele está descrevendo aqui o período de apostasia para a gente. E está certo. Tudo bem. Mas ele já pressupõe no argumento dele, olha, você acredita em um livro que foi organizado em 1.600 anos ou numa outra obra que foi organizada por uma pessoa. Sendo que essa de 1.600 anos foi organizada por várias e várias pessoas e essa foi por uma pessoa. Então, o cara já apresenta um argumento presumindo que o livro de Morne foi escrito por uma pessoa. Entende? Então, ele não fez um estudo do livro de Morne. Ele não analisou o livro de Morne como ele é. E assim, o estudo do livro de Morne, ele não é só, não deveria só ser de interesse para aqueles que querem saber se ele é verdadeiro ou refutá-lo. Não, ele devia ser para todo mundo, até para você entender o que ele está afirmando de fato. Porque se você pega, por exemplo, a estrutura do livro de Alma, ela tem uma. E aí você pega o livro de Morne e tem outra estrutura. Já é um primeiro problema para tu aí. Como é que a mesma pessoa pode ter escrito com duas estruturas diferentes, sendo que o o cara era um fazendeiro, um caipira de 14 anos. E aí? Vamos considerar por um segundo que o livro de Morne é falso. Ou seja, se ele fosse falso, valeria argumentar, valeria tentar invalidá-lo, né? Valeria tentar argumentar contra esse livro de Morne que supostamente seria falso com uma falácia ou com a verdade, certo? Para um cristão, eu acredito que seja com a verdade, né? É bem óbvio. Tem que ser com a verdade. Então, mesmo que o livro de Morne, você ache que o livro de Morne seja falso, você tem que partir da verdade. Você não pode usar uma falácia para tentar refutar algo que você acredita que seja falso. Entende? Então, é isso que eu fico indignado. Nem na tentativa que os caras estão propondo fazer aqui, eles não acertam. Entende? Ele já está presumindo aqui algo. Então, não faz sentido nenhum. Começa o vídeo dizendo o livro dos Morne, já começa presumindo que foi uma pessoa que escreveu. Que análise da bexiga murcha é essa? Não é uma análise verdadeira nunca. Platão, sei lá o que Platão faria com isso aqui. Pegaria esse vídeo aqui e, sei lá, vou falar assim, o cara não sabe de nada. Mas tá bom, vamos lá. Um princípio histórico, um princípio coeso, um princípio elaborado, inclusive, entendido por concílios inteiros, que é... Não só Platão, o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo gosta da verdade. Jesus Cristo, ele não aceita que você refute algo que você considera falso com falácias, certo? Jesus Cristo quer a verdade, tá? Mas tudo bem, vamos lá. O perfeito é tudo que nós precisamos saber. Haja vista os movimentos como de Westminster, em 1600. Nós temos símbolos de fé, confissões de fé. Nós temos credos nunca elaborados por uma pessoa. Sempre elaborado e lapidado por inúmeras, inúmeras... Tá. Até determinações. Qual é a prova que o livro de Mormon foi elaborado por uma pessoa? Tá? Então você tem que provar. Esse é o primeiro ponto. Qual é a prova que você tem? Você tem essa prova? Se o livro de Mormon foi elaborado por uma pessoa, logo, ele é falso, tá? Se ele é falso, tudo que é falso, normalmente você tem alguma... Você tem algum dispositivo legal pra ressarcir as pessoas que foram prejudicadas por isso que é falso. Eu tô dando um exemplo aqui de como a suposta falsidade do livro de Mormon poderia chicotear aí na sociedade, tá? Eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas é esse que eu vou utilizar. Então cadê? Cadê as evidências? Cadê a materialidade? Cadê a tua prova? Então, cara... Mas vamos lá, vamos continuar. Qual é a verdade que você crê? Você crê em alguma coisa lapidada ao longo da história? Ou você vai negar tudo isso e vai crer na palavra de um homem? Deixa eu lhe falar quem foi outro. Tá presumindo. É, vamos lá. Eu sei que é difícil, mas a agressividade do movimento mórmon precisaria ter... Rapaz, mas que agressividade? Como assim? Vai dois cabas lá na tua casa. Do zóio e murcho, coitado. Os meninos bonzinhos, as meninas boazinhas, né? Os missionários e missionárias. Que negócio de agressividade o que, rapaz? Deixa de onda. Vamos lá. Porque nós temos condições de dar essa resposta. Não, com essa resposta que você está dando não tem condições nenhuma, não. Não é a resposta que se daria alguém que diz a Bíblia tem isso aqui, mas aqui tem uma coisa melhor. É, e cadê a autoridade? Epa, peraí. Aonde foi que a situação foi colocada dessa maneira? Quando que o livro de mórmon é colocado como algo que está sobre a Bíblia? Não, sempre é afirmado que o livro de mórmon, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia é um testamento de Jesus Cristo. Certo? Então, tá vendo? É tudo apresentado assim, cara. Aí não dá. Pô, o cara se propõe a refutar. Ele apresenta o negócio do jeito tudo errado. Não dá pra acreditar. Não dá pra levar a sério assim. Entende? Então, sabe o que que acontece? É o seguinte. O Evangelho de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo tem quase aí seus 200 anos. Bem próximo disso. O problema é que o cara, ele tenta pegar 200 anos de história e querer responder num vídeo de 5 minutos. É muita coisa, cara. É muito pormenor que você tem que estudar pra refutar uma fé. Entende? É muita presunção. E isso, eu até falo, sei lá, se alguém que fica tentando refutar a igreja e estiver assistindo, cara, você cai em descrédito. Quando você pega alguém que tá obcecado por observar a realidade, você cai em descrédito total. Entende? Isso daqui, essa representação não tá sendo do jeito honesto. Certo? Não tá acontecendo de forma legítima. Não, isso aqui é uma caricatura. O que ele tá refutando aqui é uma caricatura. Um desenho que ele fez ali, né? E aí depois molhou o papel e tá tentando refutar. Não tem nem o que responder. O que vai responder aqui? Como eu vou entrar em debate com alguém que, ao invés de apresentar a igreja de Jesus Cristo, tá apresentando um desenho no papel que ele acha que é? Não tem debate aqui. Entende? Não tem... Nem me interessa por isso. Não dá jogo, não dá jogo. Mas vamos lá. E aquilo que a Bíblia diz que não pode ser acrescentado nada? Tá. Aqui ele tá se referindo a Deuteronômio 4.2. Certo? Ah, e aquilo que... Tá vendo? Ó, o cara nem a escritura ele acerta. O que ele tá dizendo? Provavelmente ele tá dizendo aqui sobre Deuteronômio 4.2. Sim. Vamos ler Deuteronômio 4.2. Não tem problema. Certo. Vamos lá. Deuteronômio 4.2. Não acrescentareis a palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Olha só que interessante, né? Então, se não pode acrescentar nada depois de Deuteronômio, o que que acontece com os livros que tem antes e depois, né? Com os outros 65 livros da Bíblia? Ou seja, e todos os outros livros que foram, melhor dizendo, todos os outros livros que foram acrescentados depois de Deuteronômio. E não pode mais também? Porque foram, né? Foi organizado assim o cano. E Deuteronômio 4.2 não fala para a Bíblia inteira. Ele fala especificamente para o livro de Deuteronômio, certo? Tanto que, e tanto que ele está falando especificamente para o livro de Deuteronômio, que Deus estava enviando algumas palavras para o povo naquele momento e estava falando, não acrescente esta palavra, a palavra que vos ordeno, certo? A Bíblia, quando o livro de Deuteronômio estava sendo escrito, ela não estava organizada como um cano. Então, não tem como se referir à Bíblia inteira. Então, é curiosíssimo isso. Aí você lê, por exemplo, em Deuteronômio 12.32. Tudo que eu vos ordeno, observareis para fazer. Nada lhe acrescentarás e nada lhe diminuirás. Ou seja, ele está falando daquilo que ele está ordenando para as pessoas, certo? Deus especificamente. Ele não está falando da Bíblia apenas, mas ele está falando de toda a ordem que ele dá. Tanto que, quando você vê, por exemplo, a Bíblia no Novo Testamento, ela não tem o registro de todos os apóstolos, certo? Mas todos os apóstolos foram participantes da Bíblia. Então, como é que você pode dizer que a Bíblia, ela abarca toda a realidade? Não é possível isso, entende? Tem registro de apóstolo que não está ali. E, por algum motivo, não está. Não estou querendo presumir nada a respeito de Deus. Entende onde eu estou querendo chegar? Então, como é que você pode dizer que abarca tudo se não tem todos os registros de todos os apóstolos? Não abarca. Com certeza, aqueles apóstolos fizeram algumas coisas, né? Sem dúvidas. Tiveram experiências com eles. Mas, por algum motivo, não está lá. Tudo bem. Não tenho interesse em saber o porquê que não está lá. Qual é o motivo? Mas é você usar de um artifício de uma periotecnia Deuteronômio 4.2. Porque está falando de uma situação específica, não do cânon completo da Bíblia. Isso é bem evidente aqui. Mas tudo bem. Tanto que Apocalipse diz isso também. Apocalipse 18. 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro de Apocalipse. Não está falando da Bíblia inteira. Está falando do livro em específico. Então, está vendo? É não buscar a realidade como ela é. É isso, tá? Basicamente. Pessoal, verifique todas as bexigas murchas aí, inscrição, tudo mais, tá? Que você precisa ver. Se você fez tudo isso e você verificou todas essas coisas, você não falhou com essa sociedade. Tá bom? Tá bom? Tá bom?